Dança boa, estourada, dança solta ou agarrada Menina boa, educada, mas quando bebe fica pirada Quando fica beba, descolada, fica louquinha, descontrolada Quando fica beba, descolada, fica louquinha, descontrolada Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Torra perfeita, ó, viva! Nossa, vem a gente! Pra todas as piradinhas Depois que bebo, desce o hotel, choro a noite toda Adoro! E tem que ter! Dança boa, estourada Dança solta, ou agarrada Menina boa, educada Mas quando bebe, fica pirada Quando fica o beba, descolada Fica louquinha Descontrolada Quando fica o beba Desculpada Fica louquinha Descontrolada Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Agora quero ver todas as piadinhas As meninas que gostam de beber Descendo até o chão Mas eu já se vi Quando ela desce, ela mexe, ela mexe Quando ela desce, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Quando ela desce, ela mexe, ela mexe Quando ela desce, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Aham, perfeito, assim, aham! Aham! Quem gostou faz barulho!